Vocês estão doidas? Gente, a delegacia de homicídio de Timon continua investigando a morte de Rogério da Silva. Ele, segundo informações, teria sido assassinado pelo sobrinho com um tiro de espingarda no último final de semana. O acusado está foragido, Felipe Reis, está aqui ao vivo com a gente, com a gente para trazer essas informações. Continua lá na Zona Nervosa, Zona Sul da Catau, Centro-Sul, Felipe Reis. Estou com você mais uma vez. Olha, Luiz, só antes de dar essa informação, o delegado Leonardo Moreira, do DENAC, a gente acabou de exibir a reportagem sobre os dois homens presos e as duas armas apreendidas. Ele pede para a gente divulgar o número do Disque Denúncia, 86-999-24-8080. 86-999-24-8080, Disque Denúncia, da Polícia Civil de Timon do DENAC. Você que vê qualquer coisa, perceber alguma irregularidade, o seu anonimato é garantido. Agora, em relação à morte do seu Rogério, ele foi morto para a Polícia Civil, ou segundo a Polícia Civil, pelo próprio sobrinho, por nome Léo de Souza Rosa. A reportagem agora, na Casa do Povo. Rogério da Silva Rosa foi assassinado durante uma discussão banal. Segundo a investigação, o sobrinho dele usou uma espingarda para cometer o crime. Desde o dia do crime, o Léo de Sena Rosa, sobrinho do Rogério, permanece foragido. A delegacia de homicídios de Timon está esperando denúncias anônimas e também continuando a investigação para prender o acusado do homicídio. O delegado Otávio Chaves nos explicou como está o inquérito. A gente está trabalhando aí nas hipóteses de que ele teria tido uma discussão com o sobrinho e, por conta disso, essa discussão acabou evoluindo para embate corporal e, não satisfeito, o sobrinho teria ido atrás de uma espingarda, arma de fogo, e efetuado um disparo contra o Rogério. Agora, foi uma discussão banal por conta de um aparelho de TV? Isso, foi o que a gente conversando com alguns familiares... Eles já tinham histórico de discussões, os dois. Inclusive, ano passado, o Rogério chegou a registrar uma ocorrência contra o Léo por conta de agressão. O Léo teria dado umas pauladas nele. Então, tinha esse histórico de discussão entre os dois. Teve esse problema da televisão, em que o Léo alegou que o Rogério tinha queimado a televisão. Começaram a discutir e acabou desencadeando para isso. A polícia já sabe que Rogério foi morto porque o sobrinho o acusou de ter danificado um aparelho de TV. A gente apurou aqui que ele tinha alguns envolvimentos, um crime de porte de arma. Há também informes. A gente ainda está precisando que ele teria cometido um crime quando morava em Salvador. Ele passou boa parte da vida dele lá. Inclusive, ele é conhecido como baiano. Ou seja, já tem esse histórico de passagem pela justiça. Em relação ao acusado, o Léo, que é sobrinho dele, você já tem a identificação, mas ainda não tem a prisão do acusado. Isso. Estamos tentando localizar, conversamos com alguns parentes aí, para que ele possa vir à delegacia, dar a versão dele dos fatos, explicar sobre o ocorrido. Mas os familiares alegam que não sabem onde é que ele está até o momento. Então, segue nossas investigações aqui. Aí, Felipe, uma morte por motivo banal, né? Por causa de uma televisão que teria sido danificada. Isso é o preço de uma vida, Felipe Reis. É o preço de uma vida. Ah, porque o meu tio quebrou a televisão, assim ele alegou. Ele, quando brigou com o tio dele, quando o Léo brigou com o seu Rogério, a briga começou em casa, Luiz Fortes. Aí ele saiu, voltou com uma espingarda e começou a ameaçar de morte e humilhar a vítima. Foi daí que ele atirou, segundo a polícia civil, e fugiu. Quem souber onde está este suspeito, é só denunciar a polícia civil, no caso a delegacia de homicídios. Pode procurar o doutor Otávio Chaves, a delegada Nayana, porque eles estão atrás do Léo Rosa, o segunda polícia assassino do seu Rogério, tio dele. Que o seu Rogério também tinha já broncas com a polícia, passasse pela polícia. Agora, Luiz Fortes, eu tenho um caso aqui.